Será que, nas tratativas prévias ao contrato, posso simplesmente abandonar aquela relação porque encontrei um objeto melhor? Qual é o momento em que posso deixar aquela relação contratual? E no curso do contrato, posso optar por pagar a multa, eventualmente, e abandonar aquele contrato? Será isso uma atitude condizente com as regras gerais e os princípios que norteiam o direito civil brasileiro? E mais, acabou a minha obrigação, prestei o que deveria, estou livre completamente ou posso ainda ser responsabilizado por algum ato em relação àquele contrato que já se encerrou? Eu sou Marco Gonçalves e essa é a minha Nanoclass sobre responsabilidade contratual.